A Web Rádio mais ouvida no Brasil A Cris estava lá, que ela é a produtora, ela me viu cantando lá em cima e me falou Ah, você não sabe cantar uma música em inglês? Eu cantei uma música, aí ela, ai não, você vai direto pro programa Aí eu olhei pra minha mãe assim com o outro regalado nesse tamanho E como que você encara quando você recebe uma crítica fácil ou você tá aprendendo? Eu aceito a crítica, porque vai ser, por um lado vai ser bom né Aí eles falaram que eu tinha desafinado, eu querendo chorar e a maquiagem ia borrar toda Aí isso pra mim foi uma crítica, entendeu? E no outro programa que eu fui, eu cantei Hallelujah, foi o que me promoveu pra semifinal Você falou, não, eu vou me dedicar mais, eu vou cantar melhor e vou surpreender Isso, as críticas são boas Quando eu ganhei foi... Que legal, muito legal Eu não tava vendo, não pedi pra Jesus Tipo, ah, eu tenho que ganhar, meu objetivo é ser o primeiro e tal Eu só queria mostrar o meu talento mesmo Talvez por isso né, pela sua simplicidade mesmo, Deus falou, é você Isso que eu tenho é um dom de Deus Com certeza Eu preciso ouvir Tua voz Perceber quando o Senhor me chama Eu jamais quero me perder Nem tampouco estar longe do Teu querer Dá-me ouvido sensíveis a Ti E um coração como o Teu Abre os meus olhos Abre os meus olhos e mostre a mim Os Teus segredos Leva-me pra bem perto de Ti Eu preciso Te ouvir Me permita estar no Teu altar Pra Te adorar És o sol pro meu dia brilhar E sustenta o meu ser Reconheço que o meu respirar Necessita sim do Teu sopro Só o Teu falar Só o Teu falar Pode restaurar A nossa comunhão Meu Senhor e Rei Sei que é meu Pai Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo És o sol pro meu dia brilhar E sustenta o meu ser Reconheço que o meu respirar Necessita sim Necessita sim Necessita sim Necessita sim Do Teu sopro Que legal! Glória a Deus! Eu vou falar Dá pra entender porque a produtora lá do Raul Gil falou Meu você tem que estar no programa Eu ia falar a mesma coisa Você canta muito Bastante gente que não é cristã Que acompanhou né? Aham Gosta assim do meu trabalho Gosta até das músicas Eu recebi esses dias uma carta de uma fã E ela não é evangélica Ela falou assim que através das minhas músicas Ela chega mais perto de Deus Olha que legal Como isso né? Como isso é possível? Só o trabalho de Deus né? É o trabalho de Deus né? O Espírito Santo Onde eu não chegar a minha voz vai chegar por mim Vai chegar né? Eu creio em nome de Jesus Em nome de Jesus E chega pode ter certeza Através da minha vida Jesus me usando Me levando pra vários lugares do mundo Me usar pra eu falar Dele pras pessoas que não conhecem As pessoas se converterem a ele Porque eu sempre pedi Eu pedi isso E tem promessa na minha vida De que eu vou viajar os quatro pontos da terra Amém E eu creio que Muitas vidas serão alcançadas através de mim Não quero ser metade Quero te pertencer inteiro Sem nem a cruz te separou de mim Te dou o meu presente Te dou também o meu futuro Te dou o meu futuro Não quero ser meu dono Vem Senhor cuidar de mim Inteiro Se nem a cruz te separou de mim Te dou o meu presente Te dou também o meu futuro Não quero ser meu dono Vem Senhor cuidar de mim A Brenda ao vivo com a gente aqui na Bola Rádio Worship oferecem drogas e não sei o que lá Acho que vai muito também das companhias que você anda né Você escolhe também as amizades que você tem Se você anda com pessoas que não mexem com isso Você dificilmente vai se envolver Mas você já teve alguma situação Você viu alguém usando drogas E você falou Nossa que que é isso Nunca me ofereceram Mas eu já vi sim Quando eu tava na quinta série ainda Eu vi a menina injetando no braço dela Que isso Eu cheguei nele e falei assim Nossa por que você tá fazendo isso Eu oro por você viu Ela ai brigada E depois eu não vi mais ela Pedi pra Brenda então encerrar Fazendo essa canção Que é alvo do teu milagre né É o meu hino Porque ó Ele fez o milagre inédito na minha vida Eu sei que sou comum Mas não quero ser Senhor Uma vitrine Só de coisas naturais Faz da minha vida Uma amostra grátis de milagres Sobrenaturais Não vou Senhor me limitar Só do que já ouvi falar de ti Faz um novo milagre em mim Eu quero um milagre inédito O impossível não vai me deter Preciso de um milagre inédito Preciso de um milagre inédito Preciso de um milagre inédito Pra que sua glória possam ver Não me guardar segredos Ou conter o mundo que tu faz Milagres nunca revelados Coisas sobrenaturais Quero ser o alvo do teu milagre Quero ser o alvo do teu milagre Quero ser o alvo do teu milagre Nem olhos viram O ventos não ouviram O que está preparado para mim? O que está preparado para mim? Nem olhos viram ouvidos Não ouviram Não ouviram Eu quero um milagre O impossível não vai me deter Preciso de um milagre inédito Pra que sua glória possam ver O que tu faz Milagres nunca revelados Coisas sobrenaturais Milagres Legal! Ao vivo aqui na Bola Rádio A Brenda Pai, quero te agradecer, Jesus Por essa oportunidade de estar aqui, Senhor Senhor, que o seu nome chegue A aqueles lugares, Senhor Onde as pessoas estão precisando Que o Senhor use a vida do Bruno, Senhor Que o Senhor use essa rádio Que o Senhor use a minha vida, Senhor Que o Senhor seja com cada um deles, Senhor Em nome de Jesus É que eu te peço, Pai Amém Amém Graças a Deus Obrigado mais uma vez Vou falar com você E contratar para os eventos Para shows Agenda e tudo mais Tem o e-mail Contato para e-mail É contatobrenda Arroba hotmail.com Tem o site também www.brendaoficial.com.br Para quem é fora de São Paulo É 011-6555-5689 Tem twitter Underline brindo oficial Arroba Underline brindo oficial Foi muito legal receber você aqui Deus abençoe, viu? Amém BOLA RÁDIO BOLA RÁDIO OXY D, superheroes Obrigado.